Vou passar a linguiça aqui na panela sem óleo, tá? Ó, pôr ela aqui, não tem óleo nenhum, pra ela soltar um óleo, né? Que ela tem, aí vamos deixar aqui. Oi, nós vamos tá fazendo um repolho com linguiça, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de óleo, mas se você gostar de fazer, pode pôr o azeite. Tá tapando aqui, ó, um dente de alho. Dente de alho. Se você quiser usar quinoa, pode usar. Pimenta do reino, pimenta. Aí o alho tá douradinho. Agora eu vou pôr a cebola, tá? Uma cebola média. Tá aqui. Aí eu vou pôr essa linguiça aqui, ó, pra ficar junto com a cebola aqui. Vamos já adiantando aqui. Ela vai dourando aqui junto, tá? Três linguiças, tá? Eu coloquei aqui, ó, um rodelinho aqui. São três. Depois com a cebola vai ter um gosto. Pegar um... Vou deixar aqui. O que eu disse vai ficar aqui, no barco. Aí você põe um pouquinho dentro do reino. Pimenta, malagueta. Aí, ó. Dá o repouso. Se você quiser pôr colorau, você pode pôr, tá? Aqui eu não vou pôr, porque eu quero é clare mesmo. Aí você vai pôr aqui, ó. Vai pôr nele aqui. Deixa ela baixar um pouquinho. Depois você vai misturando. Um pouquinho. Aqui eu vou abaixar aqui pra tampa, ó. Aí no fogo baixo, tá bom? Deixa aí. Ô, gente, olha. Eu tinha pôr aquilo aqui, nó, sal da linguiça. Mas agora eu olhei, tá... É, perguntei, tá faltando um pouco. Vou pôr um pouquinho só, tá? Aí você olha, porque sal é a gosto, tá? Aí o meu já pôs isso aqui, que eu acho um pouco. Tá assim, ó. Como eu não coloquei colorau, que eu não vou... Aí, meus amigos, ficou assim, ó. Se é comida do dia a dia, tá? Aí, às vezes, tem pessoas que não tem sugestão. Então, eu tô fazendo isso pra dar uma sugestão pra vocês, tá? Aqui tá aí. Vamos pôr o cebolinha. Com a carninha, outra coisa fica boa, né? E não esqueça de dar o like e se inscrever no meu canal, ok? Tchau, 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 tchau.